Hello my friends, aqui é o Dilton, no canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Bom, primeiramente, se você não for inscrito, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, tá com isso aí, me ajuda bastante. Rapaz, que segunda-feira, deixei pra fazer o vídeo até agora. Além do frio, segunda-feira tenebrosa, mercado derretendo, protocolos e corretoras travando saques. Vamos falar um pouquinho disso? Eu vou entrar fundo nisso num próximo vídeo amanhã do saque das corretoras. e do protocolo, né, empréstimos. E o porquê que isso é, cara, preocupante. Bitcoin e criptomoedas são na sua carteira. Se você deixar na mão de terceiros, você pode ser liquidado, eles podem liquidar, enfim. Não vou entrar muito nesse mérito, mas roda a vinheta. É, caramba, velho. Deixa eu... Eu tenho uma informação que eu quero mostrar pra vocês aqui. Primeiro eu vou dar uma olhada no mercado e eu já vou mostrar essa informação. Porque, cara, pode ser que caia mais. Dependendo... Deixa eu salvar a imagem aqui pra eu mostrar pra vocês depois. Imagens... Vamos lá. Primeiro eu quero mostrar o seguinte. Como que tá o mercado hoje, né? Como que veio esse banho de sangue. Olha aqui. Deixa eu tirar a minha imagem aí, né? Fica melhor. Ah, esqueci até de colocar aqui na CryptoBR. Mas teve um problema no protocolo da Celsius. E que tá sendo liquidado igual aquela, né, aluna. E também o SDD da Tronco. Eu já tinha avisado aqui. Parece que perdeu o PEG. Tá 99 centavos lá esse Tablecoin. Eu vou trazer um outro vídeo explicando também. Mas vamos dar uma olhada aqui. Ah, vamos lá. Bitcoin caiu 15%. Ó. Na última vez, 24 horas. Ethereum, 18%. BNB, 13%. Cardano, 8%. Ripple, 11%. Solana, 12%. Logicoin, 17%. E aí vai. Polkadot. Cara, um mar de sangue. Tá tudo derretendo. O que aconteceu aí, Edilson? Teve um protocolo chamado Celsius. Que era um protocolo de empréstimos. Não foi só isso, tá? Mas foi um dos cataclismas que aconteceram no mercado. E aí o que acontece? Quando a pessoa tira o dinheiro do protocolo. Começaram a tirar demais. E esse protocolo começou a travar os saques. Inclusive falando no Twitter deles. Eu vou fazer um vídeo específico disso. Mas o que eu queria mostrar? Tem muita grana depositada lá. Dêem uma olhada aqui, ó. Tem o colateral, né? A taxa do colateral. Quanto tem de colateral travado? Olha aqui, ó. 528 milhões de dólares. 21 mil BTCs. O preço atual tá 24 mil. Tá 23 e pouco. E o preço da liquidação. Se cair isso aqui. Virem zerar as reservas desse empréstimo. O que que são essas plataformas de empréstimo? Por isso que eu falo. Não tem de onde você tirar dinheiro do empréstimo. O empréstimo funciona o seguinte. É igual o empréstimo de banco. Você toma de um lugar. Pra emprestar pra outro. Beleza? Alguém tem que tá pagando esse juro. Só que o problema é que as moedas... O que que elas fazem? Ela cria uma moeda nesse caso. Nesse protocolo aqui. E... Cada vez ela vai pagando as pessoas com a própria moeda no protocolo. Porque uma hora a pessoa vai querer o Bitcoin de volta. Vai querer tirar. E nisso afunda o valor. Afunda o preço. Afundando o mercado como um todo. E aí eles tiveram a genialidade de travar o SACS. Aí o povo... O pessoal já... É... É... Já desesperou. Olha aqui, ó. Celso Networks tá pausando os SACS e SWAPS e transferência entre contas. Pra atuar no interesse da nossa comunidade. É a nossa prioridade. Nossas operações continuam... Continuam e continuaremos pra compartilhar informações. Ou seja, eles travaram o SACS. Né? Parece que uma plataforma descentralizada. Não tenho certeza, tá? Mas pelo que eu vi, pelo que eu conheço dessas plataformas, parece que é descentralizada. Mas o cara pode dar uma ordem e centralizar. E falar pra você, não pode sacar seus BTC. Imagina. Aí o desespero do mercado, tudo caindo. E o seguinte. Teve uma grande corretora também. Que há... Temporariamente estamos travando o SACS. Cara, quando acontece isso, é porque tá insolvente. Ou seja, ela não tem dinheiro pra pagar os empréstimos que ela prometeu da galera. E o token dela derretendo, mesmo ela pagando no token, não vai conseguir. Porque a moeda cai mais. Todo mundo quer vender o token que tá recebendo. Falou. Tá aqui o token seu aqui. Me dá meus Bitcoins. E nisso ela travou pra ninguém. Pra o pessoal não ter uma corrida às corretoras. E é o que eu falo. Tem grandes corretoras que nem tem todos os fundos lá. É polêmico esse tema. E eu falo. Cara. Deixe lá só o que você deixaria pra trade. Seu holder na sua carteira. Na sua carteira. Ninguém vai mexer. Eu vou fazer um vídeo melhor, tá? Porque segunda-feira tá um caos hoje no mercado, né? Nunca ninguém ia achar que ia cair nesse preço. Bem que eu já falei algumas vezes aqui. Historicamente o Bitcoin caiu somente até o topo anterior do último heaven. O último heaven foi em 2016. O topo foi em 2017, 2018. Foi em 19 mil dólares. Aí depois ela teve a alta em 64. Caiu até 20 e poucos. E agora é a segunda queda. Acho que desde 2020, 21. E tá 23 mil dólares agora. É 23 mil dólares? Quanto que tá aqui? É 23,300. Mas historicamente, tecnicamente, né? Possivelmente ela não vai cair abaixo do último topo que foi 19 mil. Mas cara, nesse mercado não dá pra prever nada nessa vida. Nada, nada. Bitcoin é imprevisível. Você tem que ir fazendo suas compras aos poucos. E se protegendo. Como se proteger disso, Edilson? Fazendo gerenciamento de risco. Não indo all in. Comprando aos poucos. Eu vou dar um exemplo aqui. Que eu já falei no vídeo Hold 100, né? Um projeto do doutor Humberto. E é só você colocar 100 pila por mês. Comprar e enviar pra sua carteira. Você comprou pro P2P, de onde você quiser. Deixa eu puxar o vídeo aqui que dá pra pegar. Aí eu pedi pra ele fazer uma tabelinha. Do investimentos digitais. Por quê? Porque eu comecei meu canal aqui, ó. 12 de nove de 2017. Aqui foi o primeiro vídeo que eu fiz no canal. Se eu tivesse comprado 100 reais. Hoje, esses 100, valeria 765. Então, comprando todos os dias. Até três dias atrás. Que sairia o prejuízo. Ó. O toptórico foi no mês 11. Até mesmo 75 mil reais. Mesmo assim, estaria com lucro aqui, ó. 204% de lucro. Beleza, é pouco. Já teve quase mil. Mas o preço médio, olha aqui, ó. 39 mil. 39 mil. Tá longe dos 129. 27. Isso comprando uma vez por mês. Você pode pegar e comprar também. Somente nas baixas. Também é uma estratégia. Bitcoin cai, você compra. Bitcoin cai, você compra. Aqui, né. No hold, você compraria independente. Na alto histórico. Igual eu mostrei ali, 375. Fazendo preço médio. Aí, pra você tá no prejuízo. O preço médio teria que cair. Isso você tem que comprar o mesmo valor, tá. Não adianta você comprar. Só se você comprar mais na baixa que na alta. Mas não tem como você acertar certinho. Você compra no mesmo valor, exemplo de 100. Mas se fosse de mil ali, beleza. Você estaria com o preço médio igual. Porque você estaria comprando no mesmo valor, no mesmo patamar. E pra chegar, né. Pra cair de 127 pra 39 o preço médio. Nossa, vai demorar bastante. Isso se não já tiver, se já não tiver acabando todo esse bear market, né. Bom, deixa aí nos comentários o que vocês sabem desses Celsius aí. Porque eu vi de madrugada. Na hora que eu vi o desespero. Falei pronto. Já mais um protocolo que foi pro espaço. Mais uma aluna. Cara, tem que tomar cuidado. Protocolo, DeFi. É complicado, beleza. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Boa segunda-feira pra todo mundo. Eu vou pesquisar pra saber o que aconteceu. Eu tô rindo, né. Mas tô rindo é de nervoso, tá. Porque o mercado caindo. Não nervoso por minha causa. É que muita gente, né. Comprou no topo. Isso que eu... Sem entender os fundamentos. Quem entendeu os fundamentos não tá nem aí se comprou no topo ou não. A reserva de valor como Bitcoin não tem outro. Mas o certo é você fazer o preço médio pra... Numa queda dessa. Você tá tranquilo, porra. Meu preço tá em 39. Mesmo que você comprou 100 reais. Não tô falando valores do habitante. Tem pila por mês. Beleza? Bom, então é isso. Boa segunda-feira. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, inscreva-se no canal. Ative o sininho e tá com seus e-mails a bastante. Como eu sempre falo, sou o de Paz Correto. E fui. Tchau. 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 Tchau.